Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Mara Kenupi sobre a agenda de hoje do presidente Michel Temer. Olá, Mara. Olá, Thaisa. Olha, agora de manhã, agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reúne com o deputado Caio Narci, do PSDB de Minas Gerais. Em seguida, com os deputados Aloysio Mendes, vice-líder do Podemos na Câmara dos Deputados, e Ademir Camilo, também do Podemos de Minas Gerais. Ainda pela manhã, Michel Temer recebe o governador do Tocantins, Marcelo Miranda, juntamente com a deputada Dulce Miranda, também do Tocantins. Bom, e nesta quarta-feira, foi sancionada pelo presidente Michel Temer e publicada no Diário Oficial da União, a lei que institui o programa de parcelamento de dívidas com o fisco. A lei serve tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas com débitos vencidos até 30 de abril de 2017. A medida prevê descontos sobre os juros que podem variar de 50% a 90% de acordo com a modalidade de pagamento escolhida e de 25% a 70% para as multas. Bom, após a sanção, com a sanção do presidente Michel Temer, vai caber agora a Receita Federal fazer a regulamentação desta lei para que as novas regras de adesão ao programa sejam feitas. Eu volto com você. Muito obrigada, Mara, pelas informações. Um espaço dedicado a oferecer orientações sobre prevenção de doenças. O Hospital Universitário de Brasília, o HUB, quer incentivar a população a ficar mais atenta à própria saúde. Pela primeira vez, Alex furou o dedo para medir a glicemia. Ele conta que nunca tinha feito o exame e que ficou feliz em saber que está tudo bem com a sua saúde. O estudante também mediu a pressão e ainda recebeu orientações sobre saúde. Para ele, escutar o que os profissionais têm a dizer pode fazer a diferença. Eu achei muito legal a forma que eles abordam os assuntos, nos ajudando a compreender as coisas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Caso alguém tenha um AVC, eu aprendi aqui a como proceder, fazer os procedimentos. E é justamente para levar educação e saúde às pessoas, em especial os estudantes do ensino médio, que o Hospital Universitário de Brasília organiza a Feira de Saúde. Aqui as pessoas aprendem sobre prevenção de doenças e recebem dicas sobre qualidade de vida. Eu vou aproveitar que estou aqui e vou medir a minha pressão também. Essa é a 15ª edição da feira, que conta com a participação de 300 pessoas, entre alunos e professores da UNB e funcionários do HUB. A expectativa é que o evento receba, nos dois dias de exposição, cerca de mil alunos. Para a organização da feira, além de levar informações de saúde, as orientações dadas aqui podem ajudar na escolha da formação profissional dos estudantes. São atividades de promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, eles fazem atividades estimulando a questão do autocuidado, para as pessoas se aterem mais, terem alguns cuidados com a própria saúde. Aqui vai ser um espaço para isso, de troca, de conversa, de aprendizado e de autoconhecimento. A 15ª feira de saúde do Hospital Universitário de Brasília acontece até hoje no pavilhão Anísio Teixeira, na Universidade de Brasília. E daqui a pouco, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anuncia os novos parâmetros para oferta de medicamentos no Sistema Único de Saúde. Será lançada uma lista de medicamentos essenciais para assistência hospitalar e oncológica. Saiba mais nos nossos boletins de hora em hora. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem atividades para crianças e adolescentes aprenderem sobre o tema de modo diferente e divertido. Ao todo, mil cidades participam da semana. Em Brasília, a Agência Espacial Brasileira mostra como a ciência está presente no cotidiano das pessoas. Karina nunca esteve tão próxima do seu sonho. Eu sempre sonhei em ser astronauta, eu sonho em ser astrônoma, coisas do espaço me chamam muita atenção. Eu sempre gostei de estudar muito sobre isso. A toque é uma das coisas que eu mais amo estudar na escola. Marcos lembrou do que aprendeu em sala de aula ao se deparar com a maquete de um satélite espacial. Sobre as placas solares, que elas acumulam energia solar para funcionar. Você só vê isso daí nos livros. Aí você vê a maquete e você fica assim, tendo uma diferença. Na feira de ciência e tecnologia, o que mais se vê são crianças e adolescentes aprendendo, brincando. Interessante. Tipo, tem muita coisa que eu vi em sala de aula, que eu estou vendo aqui também. Nesse negócio aí do buraco negro, eu nunca tinha visto. E eu vi aqui, porque, tipo assim, uma correnteza mais forte, ela pode descer mais rápido do que as leves. Eu não sabia disso. E para quem tem dúvidas sobre a importância da ciência... A ciência está em todo lugar, né? Tudo, matemática, ciência, estudo. Você aprende várias coisas, né? Novas coisas que você talvez não tinha visto, né? Assim, vai passando por um instante, por outro, vai aprendendo inovações. Se a ciência está em tudo, está também no celular que usamos, nas ligações que fazemos e até no aplicativo, que nos indica o melhor caminho no trânsito. É usando esses exemplos práticos que o pessoal da Agência Espacial Brasileira está chamando a atenção aqui na feira. É tentar aproveitar esse público e começar uma sensibilização com palestras, com exposições que mostrem a utilização, a presença de produtos e serviços espaciais no dia a dia dessas pessoas. Como, por exemplo, o telefone celular. Poucos param para pensar, mas nesse aparelho, ali a sublimação do que há de mais complexo em tecnologia espacial, do ponto de vista do cidadão. Ali nós temos navegação, são necessários satélites de navegação, tem observação da Terra, por exemplo, na questão do Google Earth, o Google Maps. E esses dois trabalham junto para nos dar serviços como Waze, para navegação, para trânsito. Com a ciência exibida assim, tão próxima do dia a dia, além do aprendizado, a diversão também fica garantida. Tem muitas coisas que eu não sabia antes e eu aprendi cada vez mais. Precisa aproveitar o que eles estão mostrando para a gente e aprender bastante. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, divulgou que o patamar 2 de bandeira tarifária vermelha vai ser reajustado em 42,8%. Com a medida, a taxa extra cobrada nas contas de luz, quando essa bandeira é acionada, passa de R$ 3,50 para R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. De acordo com a decisão da ANEL, o novo valor já passa a valer em novembro. As bandeiras tarifárias são usadas para cobrir o aumento na geração de energia no país. Quando cai o nível das chuvas, cai também o nível nos reservatórios responsáveis pelo fornecimento de energia. Com isso, o governo precisa acionar outras formas de geração, como por exemplo as termoelétricas, que têm custos maiores. Aí acontece a cobrança extra para o consumidor. A decisão de hoje da ANEL mantém os R$ 3,00 para o patamar 1 da bandeira vermelha. Já a bandeira amarela cai de R$ 2,00 para R$ 1,00 a cada 100 kWh consumidos. E ainda sobre a ANEL, a agência determinou que as concessionárias de energia elétrica realizem no mês de novembro campanha para orientar e incentivar o consumidor a economizar energia elétrica por conta da falta de chuvas. Vale ficar atento ao consumo dos eletrodomésticos e o uso de lâmpadas com menor gasto de energia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho